Ele quer que eu pegue e use o bug para conseguir recuperar os suprimentos, eu não preciso não usar o bug, mas ele de alguma forma, eu acho melhor do que a minha moto mesmo, a galera tá em movimento, deixa eu ver onde é que eles estão no mapa, nossa, não vai dar para usar o bug não, eu não vou demorar muito para chegar lá. Destrua os caminhões, se é para destruir os caminhões, dá para fazer isso fácil com a moto, claro que a galera vai tentar impedir, mas não vai conseguir, né? E eu tenho 28 minutos, tempo mais do que suficiente se você tiver MK2 para poder fazer o serviço. Dresen, faz live de Free Fire, eu não jogo Free Fire, cara. E outra, Free Fire, já tem milhares de youtubers fazendo, a concorrência ia ser monstruosa, e como eu não tenho muito tempo, meu canal aqui é diferente, galera, ele não é de um jogo só, entendeu? Se fosse de um jogo só, aí, aí era tranquilo, eu já tinha uma galera que ia me acompanhar o tempo todo, mas como são vários, eu abri o leque, né? Então eu posso fazer de qualquer coisa. Aí, nesse caso, tem prós e contras, né? O contra é que você demora mais para crescer o canal. Mas o bom é que quando cresce, ele crescendo orgânico, ele fica gigante. Porque se uma pessoa estiver procurando GTA, ela vai achar no meu canal. Se estiver procurando Minecraft, vai achar no meu canal. Se ela estiver procurando The Witcher, a maioria dos canais não tem, ela vai achar no meu canal também. Se estiver procurando Diablo, tem também no meu canal. São mais de 50 jogos diferentes. Eu tenho a todo 60 playlists e mais de 8 mil vídeos. E as playlists ajudam a pessoa que quer maratonar, por exemplo, ficar o dia inteiro assistindo uma coisa só. Então, nesse caso, aqui no canal, ela tem tudo, né? Não tem Free Fire, pelo menos ainda. Eu tenho uma lista de jogos aqui que eu ainda tenho que trazer para o canal. Depois que eu tirar todas essas prioridades, aí eu vou ver os outros que a galera está pedindo. Mas tem uma fila já, andando. Que a galera também pediu, né? Ih, os caras estão protegendo o negócio. Bom, se estavam protegendo, não fizeram um serviço muito bom, porque o primeiro já foi embora. Vamos para o próximo, ainda tem 26 minutos. Eu não precisava ter gasto 3 mísseis, né? Um só era suficiente. Tá chovendo, dificulta um pouco a visualização, mas... Como o míssel é teleguiado, não preciso me preocupar com isso. É, eles têm que colocar um nas docas, né? Que é o lugar mais longe possível. Beleza. Ah, tá aqui. Olha os suprimentos, onde é que estavam. Ah não, velho. Não faz isso não, caramba. Isso, agora eu vou ser atropelado, não vou conseguir mais. Calma amigo, que pressa é essa? Nossa, passou por cima total com o caminhão. Bora, 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 rápido, rápido, rápido. Tudo bem que eles têm a mira boa, mas não é tanto assim também não. Vamos voltar para o bunker, vamos voltar por cima. Que daqui a pouco todo mundo vai ver que eu tô... Carregando o suprimento, vai querer me abater aqui. Vou acelerar pouco para eu poder subir o boost de novo. E aí se vir alguém atrás e precisar, eu tenho o flare para poder desviar dos mísseis teleguiados. E tem o boost para poder ir mais rápido também. 24 minutos, dá tempo de sobra. Olha o nome do cara Poodle. Cada um escolhe o Nick que gosta, né? O Albert Duarte, salve. Seja bem-vindo aí a nossa live. Olha o cara atirando lá de baixo. Não vão acertar nunca. Ali é o observatório de Los Santos. Um dia eu vou nesse lugar aí. Na vida real, né? Maurício Urso Lino, salve. Seja bem-vindo aí a live, cara. Estão entregando suprimentos no bunker para lotar e a gente poder entregar depois. É bom que eu já deixei a galera lá trabalhando, né? Tá de boinas. Depois eu vou fazer missão, corrida. E aí, Elton? E aí, beleza? Tá fazendo o quê? É coisas da vida. Acabei de acordar. Eu tô procurando aqui na lojinha uma roupa especial no dia da independência. Tem outra que não seja essa aí que você tá usando? Tem, tem umas cinco. É, só ir na Amunation. Vai lá em trajes da independência. Dia da independência. E aí tem umas cinco opções. Ah, beleza. Uma passadinha lá, rápido. O que que tá bom de fazer agora que dá grana? Essa sala aqui tá perigosa. Cheio de bichos voando. É, não. Isso aqui eu não vou entregar nada aqui não. Só tô colocando suprimento no bunker. Tô dizendo assim, de missão, de coisa que dá pra fazer que tá dando muita grana. Tchau. 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 Tchau.